Alô, Jair! Êêê, Caí, bota pra vocês! Sim, tooんだよ! Vamos lá também! Vamos lá também! Vamos ali! Vamos lá também! Vamos lá também! Vamos lá também! É isso aí! Acordei um! Que famoso, Paulo! Eu pego e sei que chamar 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 Na primeira lamorada Aquele que você me viu E os cabelos agiar Aquele que nós te movimos E os cabelos agiar Eu pego e sei que chamar C�ak Eu pego e sei que chamar É esse aí! É esse aí! É esse aí! É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada É por isso que eu vivo com a sua primeira namorada E aí 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 Amém. Amém. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Essa aqui também é a minha amiga. Léu, Léu. Léu, Vida Rocha. Vamos, Jair. Léu, Vida Rocha. Léu, Vida Rocha. Jornal Tribuna da região. Léu, Vida Rocha. Léu, Vida Rocha. Vai volledajamте de Fitness. Vida Rocha. Chezolhe. Chezolhe, Draco Diem. Seguir o Meliascar 7, elektrona da região ela também. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL